Pessoal, tamo junto, galera. Obrigado pela gentileza de todos vocês aí, deixar o like, minha gente. Então, não chores mais, Gilberto Gil. Essa música é do Bob Marley, quer dizer. Vocês têm que fazer esse sol aqui. Vai usar aqui. Si, sol, si, sol, lá, si, dó, sol, sol, lá, si, sol, dó, si, lá, menor, mi, fá, mi, dó, fá, mi, menor, ré, ré, dó, fá, mi, ré, fa, mi, ré, dó, isso, fá, mi, ré, dó. Vem que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro Sobre o sol Observando hipócritas Disfarçado Rondando ao redor Amigo do amigo preso Amigo sumindo assim Pra nunca mais Traz recordações Retrato do mal em si Melhor é deixar pra trás Não, não chores mais Não, não chores mais Aí vem dó, dó, si, lá Vem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro Sobre o céu O povo observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Dequentar o frio Dequentar o pão Comer com você Pés, manhã, pisar no chão Eu sei, a barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé 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 Não, não chores mais Não, não chores mais No, no mar do pai Menina, não chore assim Não, não chores mais Sol, guá Jó, guá, si Sol, dó, si Lá, menor Lá, dó Dó, dó Fá, mi Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do ateu Sobre o sol Observando hipócritas Estrelas Disfarçando Rondando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra que nunca mais Traz recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar Melhor é deixar pra trás Pode ser De manhã Lá no dia Vem Que a barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, 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 tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé No bar do pai Não, não chores mais Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais Pegou, pessoal Deixa o like, galera Salve, salve Tamo junto Gilberto Gil aí Cantando a música do Bob Marley Tamo junto, galera Obrigado